Você tá com uma tosse, que não quer parar de jeito nenhum. Uma tosse, que está te fazendo vergonha onde quer que você vá. Tosse o dia todo, já tomou todos os tipos de remédios, xaropes e mesmo assim, continua tossindo e você já não sabe mais o que fazer. Então vou te ensinar um segredo que pode mudar sua vida em poucos minutos. Usos e benefícios do chá de casca de cebola, o legume é rico em Propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, mas é a camada externa que abriga os flavonoides e a grande parte dos minerais, como magnésio, fósforo e ferro. Entre todos os tipos, a roxa é a mais benéfica. Mas a amarela também possui a capacidade de retardar o envelhecimento das células, além de ação analgésica, vasodilatadora, antimicrobiana, antiviral e até anticancerígena. Além de nutritivo, o chá da casca de cebola auxilia na cura doenças causadas por inflamações, sobretudo no aparelho respiratório. O reforço na imunidade e a redução do inchaço corporal elimina a tosse e completam a lista de motivos para você preparar a bebida hoje mesmo. Modo de preparo, selecione apenas as cascas mais limpas e intactas. Separe duas colheres de sopa de cebola picada para usar. Não se esqueça de limpar bem as cascas de cebola. Ligue o fogo e adicione. Um litro de água filtrada. Deixe ferver. Depois disso, desligue o fogo e adicione as cascas e a cebola picada na água. Tampe a panela e deixe ficar por cinco ou dez minutos. Desligue o fogo. Coe-o. Chá de casca de cebola e beba ao longo do dia. Contra indicações do chá de casca de cebola antes de começar a tomar o chá de casca de cebola, tenha em mente que ele não é recomendado para pessoas que sofrem com um estômago delicado. Por isso, se você tiver problemas de acidez estomacal, consuma o chá de maneira moderada. Além disso, pessoas idosas, crianças e mulheres em período de amamentação também devem manter o cuidado antes de adotar o hábito de tomar chá de casca de cebola.